Hoje é dia de reflexão e como todos sabemos não se consegue refletir em condições com a barriga vazia e com a cabeça vazia também não, mas pronto, maneira que há que fazer reflexão combinar com alimentação e eu ando à procura de um prato que rimasse bem com reflexão O que é que acham de leitão? É isso que vamos ter hoje no Eu Quero É Taço Como é que se vai fazer um bom leitão é aquilo que vamos agora ver Primeira regra para ter um bom leitão é preciso ter uma chave, uma chave Sim, para ter um bom leitão é preciso ter uma chave E depois é preciso que esta chave corresponde a um carro Depois é preciso entrar no carro E de carro passarmos aqui por esta magnífica zona dos Lapiais Que é uma obra perfeita da natureza e que está tão mal divulgada no nosso Conselho de Sintra Tão mal divulgada Eu acho que nem a maioria dos sintrenses sabem da existência dos Lapiais nesta zona Depois entramos em negrais porque estamos a falar de leitão e procuramos quem venda por fora É pá, você é o avô a cara à loja Ele não ouviu Ouvi, ouvi É pá, você é que fez o desenho disto, está tudo bonito E eu, meu filho? Ah, foi? A sério? A sério? Olha, bem A gente não sabe o que é que era, gay Ah, esse mesmo é que é Eu até mudei a cor dos rotos do vinho que era verdes Eu mudei para a cor da casa Ah, é? Sim Ah, bom Depois regressa-se rapidamente a casa para o leitão, não arrefecer e ainda chegar quentinho à mesa Isto é um martírio para ti, não é, Sr. Gaspar? Vê-se o cheirinho que aqui leita? Sr. Gaspar, não abuses Eu não te quero assaltar para cima da mesa Vamos ver o aspetinho Querem, não querem? Vamos lá ver, até trouxe a batatinha frita e tudo É pá, isto é assim É só para verem Meio leitão Vem com um coisinho para o molho, para quem gosta E pronto, ele lá está Nada como provar Ainda está quentinho Maravilha E pronto, cá está A melhor forma de ter um boleitão é esta Não é andar a acender o forno, está ali cá em casa E a fazê-lo Porque isto é para quem sabe Depois convém acompanhar com Por exemplo, uma cotada de arrochais É os arrochais Que é uma coisa É, é pá É a verdade dos arrochais Exatamente 14 e meio É o que ele diz Está aqui no passaporte Isto agora convém medir a temperatura Antes de entrar 14 e meio Pode entrar Ah, e o certificado de vacinação Está aqui também, não é? Está aqui produzido Engarrafado Herdade dos arrochais E olhem que bem que ele fica no prato É, o leitão é fotogénico É até mesmo jeito para tirar fotografias Olha para isto E a batatinha E a rodela A batatinha também é boa E a rodela de uma garanja Já pensou em dar um destino A tudo o que os seus filhos deixaram de usar? Arrume e ganhe espaço em sua casa Liberte-se dos artigos que os seus filhos já não usam E dê-lhes uma nova vida Para que sirvam outras crianças Adquira outros artigos Novos ou quase novos A preços muito simpáticos Venha à Top 102 Na Avenida Xabi Pinheiro Número 26 No Centro de Mãe Martins